Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Referente ao lançamento da Dominar 250, muita gente já pedindo sobre cotação de seguro dessa moto, e aí o que eu vou fazer? Vou passar umas cotações em nome do Chico, para passar um pouco sobre média de valor de seguro, quais companhias estão mais em conta, quais companhias estão aceitando, o valor que estão aceitando, e um comparativo dela, que ela está indo em contramão ao que a Dominar 400, sobre o mercado da Dominar 400 de seguro, e eu vou explicar para vocês o porquê pensar na 250 ao invés da 400, porque muita diferença, o valor do seguro, e a quantidade e a incidência de roubo e furto dessas motos. Fiz alguns cálculos aqui, conforme apresentado, essa moto, só para vocês entenderem, o valor de mercado dela está em torno de R$ 22,5 mil, R$ 22,5 mil, mais ou menos é o que vai sair, a gente sabe que vai sair um pouquinho mais alto que isso, porém, ela não tem tabela FIP ainda, então os primeiros donos de qualquer moto, seja a R$ 250 mil, qualquer moto que passou na época da Supermeteor, da R15, todas as motos, nos primeiros dois meses que elas são entregues, aconteceu com a Triumph, isso, não tem tabela FIP, demora 15, 20, até 30 dias para sair tabela FIP, então o que acontece com os primeiros donos? Valor de mercado referenciado, o valor de mercado referenciado, a companhia joga aí o valor um pouquinho abaixo, nessa moto, no caso, é R$ 18.500,00 o que aceita hoje, então você que vem comprar essa moto hoje, receber ela durante essa semana, durante aí até final desse mês, não tem tabela FIP, então de início, infelizmente, os clientes têm essa penalidade, essa observação que não é tabela FIP, é valor de mercado referenciado, ou seja, para todas as motos lançamento, se você comprou ela hoje, vai receber ela sexta, e roubarem ela no domingo, você não vai receber a FIP, você não vai receber o valor de nota fiscal, você vai receber R$ 18.500,00, por isso é importante sempre estar claro os orçamentos para os clientes, e essa moto, o valor de seguro, surpreendeu bastante, nós estamos falando de um seguro da Suhai, somente quatro companhias aceitaram, é normal, a Zontes, a Bajage, algumas empresas, não terem aceitação geral no mercado, são mais de 30 seguradoras que nós calculamos, porém, algumas, poucas aceitam, das poucas que aceitaram, a R$ 250,00 por enquanto foi, a Porto Seguro, a Itaú, a Allianz, e a Suhai, a Suhai seguradora, com valor de seguro, roubo e furto, mais guincho de R$ 570,00, em nome do Chico Sepúlveda, região metropolitana de Salvador, seguro novo, veículo zero quilômetro, 100% da FIP, R$ 570,00, roubo e furto, R$ 799,00, roubo, furto e perda total, com guincho, seguro total na Allianz, a R$ 2.000,00, com franquia baixíssima ali, de R$ 798,00, bem em conta o valor da franquia, isso é muito importante no seguro completo, ter uma franquia barata, que não adianta o teu seguro ser R$ 1.000,00, uma franquia de R$ 4,00, quando que tu vai acionar, nunca, a vantagem de fazer um Suhai, que em caso de indenização integral, não tem custo, não se estressa com nada, a Itaú Seguros, a R$ 2.400,00, com franquia de R$ 1.600,00, e a Porto Seguro, bom, nesse caso aqui, hoje, contratando para o Chico, eu ia passar duas propostas para ele, Suhai, a roubo, furto e PT, a R$ 799,00, e a Allianz, a R$ 2.000,00, iria aconselhar ele a fazer o que? Faz o Suhai agora, espera uns dois, três meses, e vamos pleitear, e vamos tentar um seguro completo, trabalhar em cima do seguro total, porque o início, de cotação de seguro de cada moto, é complicado, o início não tem uma precificação correta, o início não tem uma tabela FIP ainda, então o primeiro mês é complicado, mas ele vai estar muito bem, bem coberto, ele vai estar tranquilo, quanto ao veículo, porém pessoal, o que eu quero passar, é o comparativo, com uma das motos, que mais está dando sinistros, principalmente em regiões metropolitanas, que é o roubo e furto, da Dominar 400, então a Dominar 400, nós estamos pulando aí, de um seguro de R$ 570,00, para R$ 1.795,00, o seguro de roubo e furto, da Dominar 400, e outra, não aceita 100% da FIP, somente R$ 90,00, e eu vou explicar porquê, essa moto, a Dominar 400, tem uma incidência gigante, de roubo e furto, tem um cliente da BNP, que ele teve 4 vezes, a moto dele roubada e furtada, 4 vezes, as 4 vezes, ele teve prejuízo, porque encontraram essa moto, e encontraram ela batida, só que não deu perda total, para ele receber o valor, era um arranhão, um retrovisor, um farol, um banco, então não caracterizava a perda total, 4 vezes, 4 prejuízos, 4 boletins de ocorrência, 4 estresses que ele teve, para ir depois na delegacia, retirar a moto, ficou sem moto por alguns dias, o que fizeram com a moto, não sabe, mas assim pessoal, muito complicado, até brinco em São Paulo, mas, quem tem essa moto em São Paulo, infelizmente, vai ter um sinistro, vai ter um roubo e furto, tá, absurdo a quantidade, só para vocês terem uma noção, hoje, São Paulo, e a região da BC Paulista, eu não garanto mais cálculo, como assim, não garante mais cálculo, eu vou te mandar um cálculo, de 1.700, aí eu vou contratar, a seguradora vai lá e diz, não aceitamos o risco, 100% da FIP, a companhia vai lá e diz, aceitamos somente 70%, por conta da geolocalização, da quantidade de roubo e furto, a seguradora, está difícil conseguir seguro, para essa moto, vocês podem ver aqui os valores, olha entre o suraio roubo e furto, e o suraio roubo e furto e PT, a diferença, é de, deixa eu ver aqui, 200 reais, nem 200 reais, por quê? Porque a parte de indenização integral, essa moto não tem muito sinistro, o que mais está acontecendo, é roubo e furto, olhem as outras companhias, olhem as franquias, que barato, tem franquia de 900 reais, 984, só que valor do seguro, 3, 3, 3, 800, 5, 700, 6 mil, algumas companhias nem aceitam, tem uma linha de 20 outras companhias, que nem aceitam, porque está difícil pessoal, então assim, antes de pensar, vou pegar uma, Dominar 400 usada, pensa um pouquinho, hoje, está servindo muito bem no mercado, essa 250, está entrando no mercado, com preço bom, uma moto zero, um seguro barato, não está sendo tão visado, nós temos que pensar isso, não só o valor do seguro, ah, mas o seguro é caro, o seguro é caro por algum motivo, e o motivo está, que a Dominar 400, uma incidência gigantesca, de roubo e furto, o que coloca, a segurança de vocês aí, a preço, então, por favor pessoal, for pensar entre uma e a outra, foquem na Dominar 250, é uma moto que está saindo agora, o valor do seguro está em conta, no primeiro mês, vai ter essas observações, mas eu tenho certeza, que como vai seguir, a 160, a 200, valores de seguros, bem em conta. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, seja para a Dominar, seja para a Triumph, para a BMW, qualquer moto, a gente está à disposição, para o que precisar. Um abraço. Se tem um perigo, tem um aviso, se tem conselho, tem um pai ou filho, sonho com a estrada à frente, de zero a cem, a moto na reta, vai até bem, vai até bem. Minha carteira de moto, hoje completa duas semanas, pode me chamar, que emocionado, estou pronto, para a aventura na estrada, semana que vem, pode não existir, só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quatro, seus dez. Se você for o rosto, sensação de poder, nada pode me deter, caminho meu, chaco, ele está sempre vinte, aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tem um aviso, grande vira as fotos, se tem um aviso, se senta um ônibus, na estrada quer me espremer, caminho negro, por favor, tente entrar, só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quatro, seus dez. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase uns dez. Vento no rosto, sensação de poder, nada pode me deter, caminho meu, chaco, ele está sempre vinte, aqui na estrada, marca diferente, me ferrei. Se tem uma moto, grande vira asfalto, se tem um assento, se eu tô ônibus, sua estrada quer me espremer, caminho negro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo, antes com o cavalo viajava, hoje minha moto tem quase uns dez.